Inicia a sua execução com um círculo mágico. Ao redor do seu dedo, você vai dar uma volta e vai deixar o cabo sobrando, pra que a gente possa depois fazer o fechamento do círculo, né? Do dois vai laçar e ao redor deste círculo, você vai trabalhar uma continuidade de quatro pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, você acompanha aqui comigo o segundo, agora o terceiro e agora o quarto. Vou alargar, passo a minha agulha na minha terceira corrente inicial, pego aqui o meu ponto e ajusto e trago por dentro do ponto da terceira corrente, né? Lá do início. Faço um pontinho para travar e uma corrente de intercalamento. Eu laço e agora eu faço uma continuidade de cinco pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Eu alargo, vou passar minha agulha no primeiro ponto alto, puxo aqui a alça e ajusto e trago o ponto por dentro. Travo e faço uma corrente de intercalamento. Minha gente, ao redor do arco, eu preciso de um total de quatro pontos pipocas. Sendo que o único que recebe quatro pontos altos é o primeiro, pois eu tenho o cordão de três correntes que faz a vez de um ponto alto. Todos os outros três da sequência terão, cada um deles, cinco pontos altos. Uma vez que você tenha feito os quatro pontos pipocas, para encerrar a carreira, nós vamos laçar, fazer aquele pontinho para travar o ponto pipoca. Laçamos novamente e, pessoal, passando a agulha pelo ponto do fechamento do ponto pipoca inicial. Então, olha aqui todos os pontinhos juntos, olha aqui o pontinho que fecha o ponto pipoca. Então, eu vou passar a agulha por este pontinho, eu vou puxar uma laçada e percebam, ficamos com três pontos na agulha. Eu laço novamente e eu arremato todos. Então, eu fiz um meio ponto alto na horizontal, tá bom? Para iniciar a próxima carreira, três correntes, laçamos e ao redor do meio ponto, eu faço quatro pontos altos. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto ponto alto. Alargo, passo minha agulha na terceira corrente, eu pego o ponto alargado e ajusto, trago por dentro. Travo, faço uma corrente, laço e naquele mesmo ponto onde a gente passou a agulha pra fazer o meio ponto alto, nós vamos passar a agulha e nós vamos fazer cinco pontos altos. Então, aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Alargo, passo a agulha no primeiro ponto, trago o ponto alargado, ajustado, por dentro dele. Travo com uma corrente e uma corrente de intercalamento. Eu laço. Entre um pipoca e outro, eu tenho uma corrente. Então, neste intervalo, eu trabalho cinco pontos altos. Então, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Alargo, passo a agulha no primeiro, puxo o ponto ajustado por dentro dele, travo com uma corrente. Minha gente, na primeira carreira, nós tivemos, então, quatro pontos pipocas. Na segunda, nós teremos o dobro. Então, no total, deveremos alcançar oito pontos pipocas nesta nossa segunda carreira. Mais uma vez, para encerrar a carreira, você vai laçar, vai passar a sua agulha no fechamento do primeiro ponto, do ponto pipoca. E você vai fazer o seu meio ponto alto na horizontal. Minha gente, faça uma, duas e três correntes e a gente reinicia o processo. O ponto pipoca inicial tem quatro pontos altos, porque o cordão de correntes faz a vez de um ponto alto. Então, vejam aqui, olha, três pontos altos e agora o quarto ponto alto. Vou alargar, passo a minha agulha na minha terceira corrente, pego este ponto e ajusto e trago por dentro. Travo com uma corrente, uma corrente de intercalamento, laço e pelo pontinho, aquele que a gente passou pra fazer o meio ponto, o ponto do fechamento do ponto pipoca, a gente vai trabalhar um novo ponto pipoca e a partir de agora, são cinco pontos altos, tá? Então, você vê que eu tenho já aqui o meu segundo, o terceiro, o quarto, e agora o quinto ponto alto. Alargo, passo a agulha pelo primeiro ponto, trago o ponto ajustado por dentro, travo com uma corrente e mais uma corrente de intercalamento. E novamente, eu vou trabalhar para cada intervalo entre pontos pipocas, um novo ponto pipoca, e sobre cada ponto pipoca da carreira anterior, um novo ponto pipoca. Então, mais uma vez, nós vamos dobrar o número de pontos pipoca. Na primeira carreira, nós tínhamos quatro, na segunda foram oito. Nesta carreira, 16 pontos pipoca é o que nós devemos obter. Mais uma vez chegada ao final, já com o ponto do fechamento do ponto pipoca, a gente laça, vamos passar a nossa agulha pelo ponto do fechamento do ponto pipoca que vem a seguir, e vamos fazer um meio ponto para encerrar a carreira. Minha gente, a carreira que vem agora é uma carreira de acabamento. Então, a gente vai fazer uma corrente, e nós vamos fazer pontos baixos ao redor de todo o nosso contorno. Nós temos que fazer os pontos baixos na medida de dois pontos para cada intervalo entre um ponto pipoca e outro. Se, por um acaso, o seu ponto for muito apertadinho, pode ser que você precise fazer três pontos no intervalo. E se o seu ponto for muito largo, vai tecendo dois pontos baixos em cada intervalo, mas presta atenção, porque este contorno não pode ficar com babados. Então, você não pode perceber que forme ondinhas. Tem que ficar lisinho, retinho. Então, presta atenção neste ponto, né? Porque depois, nós vamos fazer a união das duas partes. E se tiver com babado, você não vai obter a mesma resposta que nós vamos obter aqui. Tá legal? Bem, vou tecer aqui todos os meus pontos baixos ao redor desta minha última carreira. E aí, eu volto para que nós possamos iniciar a outra etapa, que é a parte de baixo, juntas. Olha só, pessoal. Então, lá no último ponto, aqui, veja, eu já arrematei com ponto baixíssimo, e eu deixo o cabo solto. Eu trago este cabo para fora, e a gente faz aquele movimento de passar o cabo de um lado para o outro, algumas vezes, para que a gente tenha o nosso acabamento, né? Para que esse fio suma nessa história toda. Aqui no avesso, eu já vou deixar o direcionamento, porque nós vamos fazer a outra parte. Então, enquanto a gente tece a outra parte, este lado aqui já vai secando, já vai ficando tudo ok. Eu não me preocupo em exatamente cortar o cabo, embora a gente possa cortar. Mas, eu acho bem legal a gente pegar uma cola universal, você pode aí utilizar a cola de tecido, ou cola universal que você tiver em mãos, e a gente vai passar um pontinho de cola abaixo do ponto de fechamento da carreira, para passar este cabo por cima, de modo que ele fique preso, tá? Assim, a gente não corre o risco de, no uso, no manuseio, este fiozinho sair, né? Escapulir ali para o lado de fora. Normalmente, são cinco minutinhos para que a cola seque. Você pode aí utilizar a cola que você tiver em suas mãos, você só vai precisar observar a questão do tempo, para que ela seque, né? Para poder manusear. Aqui, como são cinco minutinhos, a gente vai tecer a outra parte, e aqui já estará ok, para que a gente possa continuar a nossa execução. Vamos iniciar a nossa segunda etapa fazendo o círculo mágico, deixando o cabo sobrar, como a gente começou anteriormente. E nós vamos iniciar fazendo aqui, três correntes. Uma, duas e três. Laçamos ao redor do arco, vamos precisar de um total de doze pontos altos. Lembrando que o cordão de três correntes não é contado no total de pontos da primeira carreira. Então, vou tecer os meus, e eu volto aqui para continuar a execução com vocês. Tendo feito os doze pontos altos, aqui a gente alarga, e a gente fecha bem aquele miolinho, puxando o cabo para fora, tá? Aí, aqui, nós vamos encerrar a carreira, passando a agulha pelo fechamento, ou melhor, pela terceira corrente, né? É o início lá da nossa carreira, e fazendo ponto baixíssimo. Inicio com três correntes a minha próxima carreira, E, pessoal, para cada ponto da carreira anterior, nesta carreira, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, se na carreira anterior nós tínhamos doze pontos, nesta, lá no final, nós devemos contabilizar vinte e quatro pontos altos. Encerramos a carreira passando a agulha lá no início, na nossa terceira corrente, e com o ponto baixíssimo, a gente arremata. Iniciamos a próxima carreira com as três correntes, e nós vamos trabalhar nos dois primeiros pontos, um ponto alto para cada ponto de base. No terceiro ponto, nós vamos tecer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, nos dois pontos que vêm a seguir, faremos um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, vamos tecendo o contorno da nossa terceira carreira por completa. Mais uma vez, tendo chego ao final, vamos passar a nossa agulha na nossa terceira corrente, puxar a laçada e arrematar uma corrente para iniciar a próxima carreira. E nós vamos fazer, nos três primeiros pontos, um ponto baixo para cada ponto de base. No quarto, nós faremos dois pontos baixos no mesmo ponto. Novamente, nos três próximos pontos, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. E no quarto, dois pontos baixos no mesmo ponto. Vamos lá? O contorno da carreira por completo desta forma. Encerramos a carreira passando a agulha na corrente inicial e o ponto baixíssimo que vai arrematar. Vou alargar aqui. Antes de continuar, mais uma vez, eu pego a minha cola universal e eu já vou aplicar aqui no pontinho central, de modo que vá secando e o meu fio não corra o risco de soltar, né? No uso, no manuseio aqui que a gente tá fazendo. Esta etapa une as duas partes. Então, nós vamos fazer assim, olha. Nesta parte que nós estamos tecendo, eu vou fazer uma corrente para que eu consiga me mexer bem. Vou colocar avesso com avesso, então, os dois lados com os avessos unidos. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Pego o ponto de um lado, pego o ponto do outro lado, puxo uma laçada e eu arremato. É o ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Pego o ponto de um lado, pego o ponto do outro, puxo uma laçada e eu arremato. Ponto baixíssimo. Uma corrente de um lado e do outro, puxo uma laçada e já arremato. E uma corrente. Pego de um lado, pego do outro, puxo a laçada e arremato. Novamente, corrente. E assim, nós vamos fazendo esta costura. E nós precisamos, lá no final da carreira, deixar um espaço em aberto para que a gente possa rechear esta nossa peça. Então, eu vou fazer quase que o contorno todo. E quando tiver faltando aí uns cinco centímetros para eu terminar, eu volto para que a gente possa fazer o recheio juntas e terminar de fechar também. Então, vejam, aqui eu fiz, né, a costura do contorno quase que todo. Deixei aqui, olha, uma parte aberta. E esse pedacinho aberto, a gente usa para rechear. Então, aqui eu vou utilizar a fibra acrílica. Então, aqui eu vou pegando os gominhos e a gente vai pondo aqui dentro. Eu gosto de colocar bastante. Eu gosto que fique bem repleto, tá? Porque durante o manuseio, a gente vai usando e essa fibra, ela vai, como se fosse minguando, vai diminuindo. Porque, na verdade, existe um processo de acomodação lá dentro, né? E aí, a gente acaba ficando com o recheio menorzinho. Então, eu coloco bastante agora. De repente, fica com aquela aparência de que vai explodir, né? Mas não explode, não, tá? Realmente, no uso, a gente vê que ter colocado uma quantidade maior... Até para pôr fica difícil, ó. Fica... Fica de um jeitinho ok, né? A gente consegue usar bastante. Ainda tem espaço lá dentro. Eu prefiro pôr aqui assim, ó. A gente vai preenchendo antes de fechar, né? Porque a gente vai fechar por completo. Então, mais esse bocadinho. Deixa eu ver como é que fica. Eu acho que ainda mais um pouquinho dá para pôr. Eu vou pôr mais um pouquinho. Aqui, ó. Mais uma bolotinha. Vocês percebem que quando eu transformo em uma bolinha, ó. Fica do tamanho assim, da palma da mão, né? Aí, a gente vem aqui e coloca. Vai apertando que entra, tá? Sem medo de ser feliz. Pode colocar lá. Agora, acho que tá de bom tamanho. Pego novamente o meu ponto que tá aqui, larguinho, né? Aí, a gente já vê o negócio mudando de formato. Já vai ficar um pouquinho mais complicado. Para fazer a costura. Continuamos a costura. Da mesma forma. Pega um pontinho de um lado. Toma cuidado agora para você não puxar a fibra, tá? Porque ela tá ali, né? Então, e você vai fazendo seu ponto baixíssimo. Fazendo a corrente. Vai ajustando, tá? Porque agora você tá com mais espaço. Automaticamente, o teu ponto vai ficar maior. Ó, esse aqui já não ficou legal. Eu vou desfazer. Eu vou fazer novamente, ó. A gente vai mantendo aí o formato do ponto, o desenho do ponto. Porque senão, realmente a gente perde o efeito visual que a gente tava conseguindo até então. Tá? Olha, faltando somente mais um além deste pra eu terminar a minha costura. Aí, eu vou pegar aqui o último. Olha que belezinha, ó. O próximo ponto é ponto de arremate. Eu já passo aqui. Aqui por trás, eu trago e é o ponto baixíssimo direto, ó. Tá? A gente pega aqui a tesoura. Corta. Puxa o cabo todo pra fora. Eu gosto de fazer aquele vai e vem com o cabo, né? Que eu já falei pra vocês. Então, eu vou trazer aqui pra trás. Eu vou trazer de novo pra frente. De novo. Vou trazer aqui pra trás. E aqui atrás, gente, eu vou pôr um pontinho de cola. E eu vou deixar que ele seque pra que eu faça o arremate, tá? Então, mais uma vez aqui, olha. Cola universal. Vai ficar por fora. Depois, eu ponho o cabo por dentro, tá? Não tem problema nenhum. É só pra ele colar. Deixa ali naquele cantinho colando. Aí, depois que cola, a gente coloca o cabo pra dentro, ó. Porque tá todo recheado. Depois que tiver seco, nós vamos fazer a última parte da execução, que é... Vou mostrar aqui pra vocês. Essa etapa aqui, olha. Aonde a gente coloca uma alça, pra que a gente possa posicionar na mão. E aí, poder usar, né? Do jeitinho que a gente gosta. Sem ficar sambando, sem ficar caindo, tá bom? Então, vamos para esta etapa agora. Tendo um pontinho na agulha, você vai pegar uma extremidade, aqui por trás, aqui por baixo. Escolhe um ponto qualquer. E você vai passar a sua agulha ao redor do ponto. Trazendo uma laçada, ficando com dois pontos na agulha, e aqui arrematando. Então, você fez um ponto baixo inicial. Nós vamos fazer um cordão de correntes com a quantidade de correntes necessária, pra que a gente consiga alcançar a outra ponta deste nosso círculo. Eu aqui nem estou contando, porque, na verdade, você vai fazer de acordo aí com o tamanho do seu. Lembrando que a tensão do ponto vai determinar o tamanho, tá? Você faz a mesma quantidade de pontos que eu, mas, se o seu ponto for um pouquinho mais largo, vai ficar um pouco maior. Se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, ficará um pouco menor, tá? E aí, olha, chegando lá na outra extremidade, perceba que alcança a costura. Vou passar, ó, na direção, tá? Então, sempre você vai alinhando aqui no centro, pra você saber aonde que você vai. Eu vou passar aqui a minha agulha ao redor de um ponto, vou puxar a laçada, tenho dois pontos, vou arrematar, é o ponto baixo que prende, tá? Ao redor deste cordão, eu vou trabalhar pontos baixos. Então, eu vou fazendo pontos baixos até que eu revista por completo o cordão de correntes. Ele não fica à mostra, tá? Então, mais uma vez, né? A quantidade de pontos baixos vai variar de acordo com o tamanho do seu cordão. Você tem aquele pontinho mais largo, você vai ter um cordão um pouco maior que o meu. Você tem o ponto, ou melhor, você tem o ponto mais largo, você vai ter um cordão um pouco menor que o meu. No sentido de que o seu ponto ocupa mais espaço. E se você tiver um ponto mais apertado, você vai ter que tecer mais pontos, então, o seu cordão ficará maior em quantidade de pontos do que o meu, tá? Vai revestindo até que você perceba que você não consegue ver o seu cordão. Então, aqui eu tô chegando no finalzinho, ó, mas eu vou alargar e eu vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá revestido, mas eu ainda consigo ver o intervalo, o cordãozinho. Então, eu, particularmente, prefiro trazer os pontos assim, ó. Eu vou distribuindo os pontos, de modo que, olha só o que que acontece, olha quanto sobra. Vai ficar bem apertadinho mesmo, bem justinho. E aí, eu volto a fazer mais pontos baixos, até chegar lá embaixo novamente. Ó, tá vendo? A gente continua fazendo a mesma coisa. Porque na hora que esses pontos ficarem totalmente distribuídos, a gente não vê esse cordão, tá? Nem vai ficar apertado e nem vai ficar mostrando o cordão, que é o que a gente não quer, tá? Mais um pouquinho aqui, ó. Vai chegando assim na ponta, vai ficando difícil da gente fazer. Porque aí, ele quer já... Vou trazer esse cabo aqui por dentro, ó. Já trago ele aqui, que aí eu já faço o arremate dele depois. Ó, mais um pouquinho. Vou chegar aqui na beiradinha. Olha que situação. Tá vendo? Aí, eu vou passar a agulha aqui na base, ó. Aquela base inicial. E é um ponto baixíssimo. Eu vou trazer o ponto baixo bem na base, pra que fique aquela ideia de que morreu aqui, de que nasceu aqui, né? Fica bem ajeitadinho. Aí, a gente vem aqui, distribui esses pontos baixos, de modo que não fique nem muito apertado de um lado, nem muito frouxo do outro. Olha como é que fica bem revestido, ó. Tá vendo? E pra encerrar, a gente faz aqui uma corrente. E a gente vai trabalhar pontos baixíssimos. Então, eu viro o meu trabalho e pra cada ponto baixo que eu fiz, eu faço um ponto baixíssimo. Minha gente, quando a gente faz esses pontinhos aqui na volta, a gente deixa esse cordão bem travadinho. Então, no uso, ele não vai ficar frouxo, né? Porque ele trava. O ponto baixíssimo é muito legal pra você travar um comprimento, um formato. Ele colabora muito nesse sentido, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos, né? Até eu chegar na base, na outra ponta, aonde, mais uma vez, eu vou encerrar a minha carreira. Chegada ao final, a gente vai cortar aqui o cabo. Eu trago o meu fio pra fora, deixo ele bem alinhado lá embaixo. Eu vou passar a agulha aqui na base, olha, trazendo de um lado para o outro o meu cabo. Tá vendo aqui? Vou passar mais uma vez aqui, ó. Olha lá. Vou pôr um pontinho de cola. E aí, quando secar, eu puxo o cabo pra dentro. Ó, então, aqui a cola. Deixa ele aqui. Percebe que fica lá pra dentro a cola? A gente nem vê, né? Porque é a intenção mesmo. Ah, deixa eu já passar também na outra ponta. Ó, tá vendo aqui aquele cabo que a gente trouxe pro outro lado? A gente coloca aqui, ó, a cola. Faz isso. Deixa ele secar. Vai secando. Cinco minutinhos e ele já tá seco, né? E aí, a gente pode cortar o cabo bem rente, tá? Deixa eu ver aqui. O outro já tá cortado. Senão, eu mostrava pra vocês. Mas, dá pra eu fazer aqui nesse. Eu vou fazer nesse daqui e normalmente eu puxo o cabo pra dentro. Mas, eu vou cortar que é pra você ver como que a gente corta bem rente, ó. Vou trazer aqui essa imagem mais, ó, bem pertinho. Vocês estão vendo aqui o cabo. Aqui é o pontinho que tá com cola. Então, eu venho aqui, olha, bem perto do pontinho com cola e eu corto. Ó. Tô ainda com o pontinho, eu vou cortar mais um pouco. Olha lá. Eu não vou mexer porque a cola ainda não secou. Eu quero que ela seque. Então, bem aqui dentro ficou o cabo cortado e a cola que tá secando, tá? Então, é assim que a gente faz pra deixar bem cortadinho, bem alinhado, né? Esse corte. E aí, o resultado que você vai obter é algo como este. Aonde você tem aqui a tirinha pra você prender na sua mão, tá? Fica bem posicionado. Eu aqui que não posicionei tudo, mas olha. Bem posicionado na palma da mão. Ó lá. Tá vendo? Bem joinha. Mais uma vez, torcendo pra que você tenha gostado. para que você peça que você use demais essa ideia em crochê. Tchau, 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 tchau.